Pessoal, vou fazer agora um bombom de pólen, que é utilizado para reforçar os enxames, depois que geralmente a gente faz divisão. Então o material que a gente usa seria o pólen, o pólen no caso aqui é granulado, só que depois ele vai se desmanchando, esse pólen é desidratado, diretamente com mel de ápice. A gente usa um pouquinho de mel para dar uma liga, mel de ápice também, e ele vai ficar nessa consistência aqui, parecendo uma massa. Então a ideia é a gente pegar um pouco desse material, fazer tipo um bombom, uma bolinha. Então a gente vai compactando, fazendo uma bola, e depois a gente vai fazer a imersão na cera derretida, utilizando um palito. Se você não fizer rápido, pode ser que ele derreta e caia no fundo da panela. Então a panela é com cera, então dá um banho rápido, espera dar uma secada, coloca na água fria, e secou, repete o processo. Aqui ó, mergulhou na cera derretida, aqui tem cera e água. A água que está embaixo, e a cera que é menos gença, fica em cima. Colocou na água fria novamente. Aqui a gente já pode separar. Tirar o palito. Já fica com essa abertura, essa abertura a gente já usa para deixar lá, que as abelhas já vão começar a comer. Beleza? Então não tem mistério. Fez a massa com pólen e mel. Pega um pouco. Vê que a massa está firme, ela não está esfarelando. Compactou. Faz uma bola, um bombom. Isso é o bombom de pólen do Capas. É o grande pesquisador. Então depois que está feito, não tem mistério. Palito. Eu uso palito de churrasco. Imersão na cera rápida. Esperou um pouquinho. Coloca na água fria. Repete a operação. Deu uma girada. Água fria novamente. Esperou. Removeu o palito. Está pronto mais um. Então a quantidade vai ser de acordo com a sua necessidade. Aqui eu estou fazendo pouco. Tem umas duas divisões. Eu já vou oferecer esse bombom amanhã. Então vou fazer mais um aqui para a gente finalizar. Não! Não!